No final da tarde desta quinta-feira, Maria das Graças Neves Silva, de 48 anos, sofreu uma tentativa de feminicídio na rua Luiz Mota, no bairro de Bodocongô. Ela foi atingida com vários disparos de arma de fogo. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser conduzida para o hospital de trauma. O médico do SAMU, Antônio Bidô, que atendeu o chamado, deu detalhes para a nossa equipe. A gente foi chamado de forma imediata, uma paciente vítima de múltiplos ferimentos por arma de fogo. E aí a gente, quando chegou no local, a paciente tinha sido alvejada com dois ferimentos em tórax, dois em abdômen e um em membro superior direito. A paciente encontrava-se completamente chocada, com a sudorese importante, nível de consciência já rebaixado, e aí pressão baixa, a gente de imediato foi submetida a acesso venoso, porque não tinha mais veia periférica, porque estava muito desidratada já, perdeu muito volume, choque circulatório associado, choque hipovolêmico, muito sangue que ela perdeu. E aí a gente depois fez a intubação, ou seja, garantimos a via aérea dela pelo nível de consciência a qual ela encontrava-se. Nível de consciência rebaixada, então a gente já teve que fazer logo intubação. Foi seguida indiretamente para o trauma, chegando no trauma ela foi conduzida direto para o centro cirúrgico. O paciente vai ser submetida à cirurgia de abdômen, pela cirurgia geral, e pela cirurgia torácica. São os dois especialistas que vão abordar, no momento eu creio que ela esteja sendo avaliada já e sendo abordada por esses dois especialistas no trauma.